Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Trocando a Roupa da Alma. Sabe o que a gente vai mostrar pra você hoje? As compras VIP de Buenos Aires. É, Buenos Aires tem um circuito de compras VIP que é um show. Bem legal mesmo, um negócio assim é porreta, hein? E você vai conhecer agora com a gente. E agora nós estamos na rua Florida, um dos principais centros de compra de Buenos Aires. Aqui se encontra de tudo. E aqui estão as principais lojas das principais marcas da cidade. É onde os turistas vêm comprar em Buenos Aires. Lojas de couro aqui, inclusive já fiz um vídeo a respeito. O couro aqui está bem em conta. Olha essa jaqueta aqui, por exemplo, ela está a R$16.000. Essa já é uma qualidade melhor, R$640. A medida que você for caminhando, você irá encontrar várias galerias. Daí você entra e se perde com os preços, porque os preços são muito bons. Só lembrando que aqui os preços são maiores, porque nós estamos em lojas de marca. E além das compras, você aproveita também a arquitetura de Buenos Aires. Logicamente que quem vem com mais tempo vai procurar as promoções e as liquidações de estoque. Olha aqui a maleta, R$8.900 pesos. Em torno de R$300 e poucos reais. Mais roupas de couro. Vai encontrar sempre muita roupa de couro aqui. Olha aqui a mala, em torno de R$6.900. Da R$250 a R$300. São várias galerias que você vai encontrando pelo caminho. Agora vamos entrar aqui nas galerias Pacífico, que é uma das mais famosas aqui em Buenos Aires. Vamos ver como é que estão os preços aqui dentro. Vamos ver como é que está aqui dentro. Olha aqui, essa jaqueta está R$28.500 pesos. Em torno de R$1.200. Olha aí, esse vestido aqui está R$400. Vestido de linho. Várias entradas monumentais. Antigo e moderno. Convivendo harmoniosamente. Olha aí, os cremezinhos anti-idade. Na faixa de R$2.350. Dá em torno de R$200. R$3.400. Uh, esse aqui é R$7.200. R$350 no máximo. Aqui é luxo. Esta galeria é luxo. E você vem para comprar luxo. Jaquetinha aí, olha, R$900. Essa bolsinha aqui está R$400. Prata. Todas as marcas em um só lugar em Buenos Aires. Aqui na Florida os preços estão bem melhores que dentro das galerias. Aqui tem bastante sex shop também, viu? Bem gostoso caminhar aqui pela rua. E se você precisar trocar dinheiro, está cheio de cambistas. Cada esquina tem um cambista trocando dinheiro para você. Mais um sex shop. E aqui embaixo a Mafalda. Sou super fã da Mafalda. Mafalda é uma personagem de histórias e quadrinhos argentina. E ela é muito popular aqui no país. Popularíssima. Histórias e quadrinhos para adulto. Basicamente criança não vê a Mafalda. No geral aqui na Florida e nas galerias da Florida. O que está em conta realmente é o couro. Olha só uma chocolateria. E aí E aí E aí Aqui está a entrada do Distrito Arcos, dizem que é legal, mas a gente vai conferir agora e você vai junto com a gente. Olha que show aqui, um Barber Turkey. Olha que show aqui. Olha aqui, nós temos as top da Patagônia, cerveja argentina de ótima qualidade. Eu como gosto muito da IPA, vou tomar aqui a Session IPA, mas tem também a Amber Lager, tem a Weiss e a Bohemia Pilsner. Vou mostrar para você aqui esse vestido, só para você ter uma noção de preço. Aqui a Barra, quase 500 reais. É Outlet, mas é de marca. Então, tem preço, né? Olha aqui, 10.200 pesos, 400 e alguma coisa em reais. 9,990, em torno de 400 reais também. Quero fazer algum comentário ou alguma pergunta, só aqui embaixo. Aí, a promo da Lacoste. Três peças, 30% de desconto. Cinco peças acima, 40%. Olha aí, a bolsa da Lacoste, 500 pratas. A bermuda feminina, em torno de 400 reais. A camiseta aqui, em torno de 200 reais. Pode pagar em 12 vezes. Tirar cartão internacional, chegar aqui e meter ficha. Olha, o Lady Million, da Paco Rabanne, 400 reais. Que é um ambiente aberto, bem legal aqui esse shopping. Gostei do ambiente dele, gostei da arquitetura. Música Música Vou te contar um perrengue agora, hein? Acabei de sair desse caixa eletrônico aqui, ó. Link, caixa eletrônico em Buenos Aires. Ele tem convênio com os bancos do Brasil. Então, tem convênio com todos os bancos do Brasil pra você fazer saque. Desde que você tenha um cartão internacional. E que esse cartão esteja liberado pra fazer transações internacionais. Então, eu cheguei aqui, ó. E tentei fazer um saque. Só que o banco aqui, ele não diz qual é o valor mínimo que você pode tirar. Aliás, qual é o valor máximo que você pode tirar. Então, eu tentei um valor, tentei outro. Eu fui tentando umas quatro vezes e não consegui. O que aconteceu? Ele bloqueou o meu cartão. Já falei com a gerente da minha conta. Já falei com o gerente da agência. Em Foz do Iguaçu, no Brasil, não consegue resolver. E o meu cartão está bloqueado pra compras também. Não dá pra pagar nada com ele. Ou seja, estou usando só dinheiro aqui. Salvo pelo meu filho. Que me mandou dinheiro pra cá, pra mim. E eu saquei aqui em peso argentino. Senão, tava ferrado, hein. O banco não resolve. Cuidado. Se você tem cartão do Banco do Brasil, ao usá-lo em outro país, tome muito cuidado. E se der problema, eles não vão resolver.